Fala rapaziada, começando mais um vídeo, esse é o canal Nossa Garagem, se você gosta de carro antigo, de qualidade, você tá no lugar certo. No vídeo passado, falamos sobre a Kombi, se você não viu o vídeo, vou deixar aqui nos cards, então clica aqui no link que você vai ver o vídeo completo de todos os detalhes da Kombi. E nesse vídeo a gente vai falar sobre esse Zezinho do Cachão, raridade, hein? Raridade, ó, sei que era um Fusca, é um golzinho quadrado, pipocando. Pessoal, vamos falar sobre essa raridade que é um dos carros que eu mais gosto, é um carro que eu tinha, era em sonho de infância, eu tenho um, é 69 também, esse carro é 69. Deixa eu mostrar o carro então, se não eu fico só mostrando a minha cara aqui, vocês não vão gostar. Vamos falar sobre o carro. Bom pessoal, esse carro tem mais características originais do que o meu Zezinho do Cachão, tá? Então o que ele tem que o meu Zezinho do Cachão não tem? Ele tem o farol inteiro, SBE, é original, ele tem o capu em forma em T, tá? O meu capu é igual da variante, igual do Zezinho do Cachão da década de 70, esse daqui é um 69. Então o 69 saiu com o capu, com a parte de, com a tampa do motor também em T. Ó, tem o selinho da Corujão aqui da cocionária, plaquinha ainda é cinza, ainda é antiga, de 2009, tá? Esse carro era de Cascavel, essa placa aqui é cinza, não é nem refletiva ainda. Então esse carro era de um senhor, ficou muito tempo com ele. Daí um conhecido meu comprou esse carro, esse meu conhecido é um parceiro meu, sempre consegue alguns carrinhos aqui pra nós, pro nosso canal. Inclusive foi ele que conseguiu o meu Zezinho do Cachão, que é aquele verde lá da Conde. E ele falou, Eduardo, achei um Zezinho que é até melhor do que o teu, tem interesse? Eu falei, mas é claro, meu irmão, mas é claro. E realmente esse carro é muito bom, talvez até melhor do que o meu. Porém, pessoal, tem aquele negócio, né? Quando o coração bate, bate. Eu sou apaixonado pelo meu carro, e mesmo aparecendo um carro melhor, mais original, eu ainda vou ficar com o meu verdinho. Por quê? Pessoal, eu costumo falar pra todo mundo, carro e carro antigo em si, tem que ser do teu gosto, cara. Se chegar um Zezinho no meu verde e falar, ah não, mas nesse ano saiu o capô modelo inteiro e o farol inteiro. Primeiro, foda-se, eu gosto do meu carro do jeito que ele é, independente se ele tá 100% original ou não. Esse carro é melhor e mais original do que o meu, tá? Porém, sei lá, gostei muito daquele carro, acho que pela cor, pela história, bati o olho, apaixonei. E pessoal, outra oportunidade aí pra vocês. Vamos falar do carro então? Então, carro bem original, os pneuzinhos Firestone na traseira e Pirelli Tornado na dianteira. Esse pneuzinho bem, bem zeradinho. Interna, pessoal, deixa eu gravar lá do outro lado. A interna impecável. Aparentemente, pessoal, eu não sei dizer se é original, ó, porque essa costura aqui, na época, as costuras costumavam ser eletrônica. Porém, esse material aqui, meu irmão, é de excelente qualidade. Muito bom mesmo. Não sei se tem como distinguir isso no vídeo, mas, assim, é coisa de outro nível. Muito bom, muito bom acabamento. Ó, os forrinhos de porta. Esse forrinho de porta tá faltando um friso aqui, que a gente vai correr atrás essa semana, né? Igual o que tem no outro lado ali. Volantinho original. Arco original. Painel jacarandá. Essa capa aqui provavelmente já foi trocada, mas tá bem bonito. Inclusive, tá mais bonito que o meu. Quem conhece o meu Zezinho sabe que tá tudo quebrado aqui. Mas, enfim, forrinho de teto, aparentemente original. Aquele forro lá, traseiro, tem um trincadinho, mas é original, não dá nem pra mexer, é um pecado mexer numa coisa dessas. Olha aqui, pessoal, para-brisa original. Meu irmão, carro padrão nossa garagem. Uma coisa que o meu carro também não tem, e que esse carro tem, e que é muito, mas eu vou falar para vocês, é muito raro ver Zé do Cachão com isso, tá? Vou mostrar para vocês. Que é o brasão de São Bernardo do Campo. Olha só, pessoal. Esse daqui é o brasão, que saiu somente no Zé do Cachão 69, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrijam. Me corrigem. E é muito raro. Isso daí foi tirado dos carros. É difícil ver um Zezinho do Cachão com isso. Com isso. E aí, pessoal, gostaram? Muito bonito, né? Não deu tempo de polir esse carro ainda, mas olha a pintura. Olha a pintura. Ele tem alguns detalhezinhos parecidos com o que teve na TL. Não sei se vai dar para ver aqui. Que é algumas detalhes assim de pintura, alguma coisa que secou na pintura. Mas isso daqui é só taquear e polir, fica zero. Então a pintura desse carro é muito boa. Tem pouquíssimos detalhes, pouquíssimos detalhes. E vocês poderão escolher entre esses dois carros. A Kombi, não tem nem o que falar, é animal. É muito boa de andar. O carro é espetacular. E o Zezinho do Cachão é um troço muito raro, né? Então, duplinha, pessoal. Escutem o que eu estou falando. Já falei isso no vídeo da Kombi. São dois carros que daqui a cinco anos... Daqui a cinco anos. Não estou falando de muito tempo, não. Daqui a cinco anos vocês vêm falar comigo. Daqui a cinco anos esses carros vão estar beirando os cem mil reais. Então a gente vem de sonhos. Mas, pessoal, quem tem dinheiro para investir em carro desse nível, compre. Porque você vai ter mais do que uma poupança na conta. Beleza, pessoal? Então, está aí. Me chamem daqui a cinco anos, tá? Se o Zezinho do Cachão ou uma Kombi daquele nível com tudo que aquele carro tem. Que os gringos estão loucos já nesse carro. E no Zezinho também. Variante frente alta. Também. Os gringos estão querendo tudo. Pessoal, daqui a cinco anos me cobrem, me mandem uma mensagem. Me lembrem. Hoje a gente está em 2021. Então, em 2026 me chamem. Esses carros vão estar beirando os cem mil reais. Beleza? Então, pessoal, já se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês acharam dos vídeos desses dois carros. Acompanhe os próximos vídeos. E valeu. Tamo junto.